O porto de Paranaguá, no Paraná, o segundo maior do país em movimentação de carga e infraestrutura, vai receber 394 milhões de reais em investimentos do governo federal. Os recursos são para a obra de dragagem dos canais de acesso. Depois da execução do projeto, o porto terá capacidade de receber navios maiores, com capacidade de até 80 mil toneladas, o que significa um aumento de 315 mil toneladas por mês na movimentação de carga. Além de aumentar a competitividade das exportações de grãos, a dragagem também vai contribuir para a redução dos fretes. A obra faz parte do programa de aceleração do crescimento.